Um cartaz afixado em uma delegacia de Sabará, na região metropolitana da capital, chamou a atenção de uma de nossas equipes de reportagem. O texto incentiva o público a registrar alguns tipos de ocorrências na internet, na delegacia virtual. Isso para minimizar um problema do Estado, a falta de policiais civis. O papel fixado dentro da delegacia deixa bem claro. As ocorrências de perda de documento, acidente de trânsito, pessoa desaparecida e danos simples, devem ser registradas pela internet, na delegacia virtual. A medida foi tomada para evitar o deslocamento das pessoas até uma unidade, além do baixo efetivo de policiais. Seu germano já sofreu com jogo de empurra na hora de registrar a perda da identidade. E vê com bons olhos a medida. Gastei muitas horas para resolver o problema, mas foi resolvido. E pelo celular vai ser muito fácil que seja bem-vindo a essa proposta, que vai ser muito bom. Mas a maioria das pessoas fica preocupada. Eu acho melhor pessoalmente. A pessoa demonstra mais o que ela está sentindo, dá para olho no olho. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que sabe como utilizar o serviço. O sindicato dos policiais civis denuncia a falta de efetivo. De acordo com a entidade, Minas deveria ter 11.300 policiais civis, mas atualmente só possui pouco mais da metade. Segundo o presidente da categoria, apesar do número pequeno, o ofício não foi uma orientação do sindicato. A delegacia eletrônica não substitui, a tecnologia não pode substituir o elemento humano, que tem que ser cada vez mais qualificado, especializado, para prestar bons e melhores serviços à população. Nós entendemos que é inoportuna e inconveniente a instalação da delegacia da forma que foi feita. A delegacia virtual foi criada há pouco mais de um ano. Em 12 meses, registrou 146 mil ocorrências. De acordo com a delegada responsável, a ferramenta existe para facilitar a vida do cidadão. Todas as solicitações são triadas por uma equipe que fica pelo feedback da delegacia virtual. Elas triam essas ocorrências, elas passam por uma validação e após serem validadas, elas são encaminhadas a informação para o solicitante, de que o registro foi validado e que ela já tem a ocorrência disponibilizada para impressão. O que a gente deixa bem claro e orienta nas unidades, é que se o cidadão buscar uma unidade policial, ele pode registrar sim, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Não há necessidade de gerar a ocorrência pela delegacia virtual, não. É só uma alternativa. A Polícia Civil informou que o último concurso para investigadores ainda está em andamento. São 1.009 servidores, mas que só serão designados em 2016.